Pessoal, acho feliz, eu queria trazer um vídeo pra vocês porque vou me transformar num alien muito legal. Vocês vão ver agora mesmo. Vou me transformar num alien, pessoal. Vamos começar. O diamante, não. Quatro braços, também não. O vulgarx, não. Massa cinzenta, não. Pessoal, pode ser o massa cinzenta. Muito, muito bom. Obrigado. Obrigado.